Uma pergunta bastante comum é, será que é difícil fazer portabilidade do plano de saúde? Como é que será que isso é feito na prática? Olha, essa é uma dúvida bastante convencional e eu vou tentar jogar luz a respeito disso justamente para que não seja difícil você alcançar a sua portabilidade. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde, também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil, autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, é assim, é difícil fazer a portabilidade do plano de saúde, não necessariamente, mas costuma ser. Por quê? Porque primeiro, as operadoras de planos de saúde não têm interesse que você faça a portabilidade, já que, claro, você troca de plano de saúde levando consigo as carências todas, você pode chegar no plano de saúde já no primeiro dia e solicitar uma eventual internação, medicamento, procedimento, enfim. Você pode aí chegar nesse novo contrato de plano de saúde já fazendo, demandando aí a solicitação de vários procedimentos. Então, a primeira grande questão é, as operadoras, claro, elas não gostam. Como elas não gostam, elas tentam barrar sempre que possível, às vezes colocando ali coisas que não estão na regra, colocando obstáculos que não estão previstos na legislação e criando aí obstáculos também, muitas vezes, fazendo o quê? Tentando desestimular o corretor a ajudar na portabilidade. Então, por exemplo, tem operadora de plano de saúde que não paga a comissão de corretagem se o corretor tiver feito portabilidade. Ela fala, se for portabilidade, eu não vou pagar a comissão de corretagem a você. Você vai fazer, vai inserir aqui, mas não vai receber nada. E aí, evidentemente, como não tem quem queira trabalhar de graça, o corretor de plano de saúde está numa posição muito delicada, muito vulnerável, em que ele pode ter que trabalhar e pode acabar não recebendo nada para prestar esse serviço. E aí, claro, às vezes o próprio corretor não está estimulado a fazer portabilidade, porque ninguém quer receber esse consumidor. Mas é importante entender o seguinte, a operadora de plano de saúde destino não tem o direito de falar que ela não te quer. Se cumprir os requisitos, você vai poder fazer a tua portabilidade. Aí a gente vai ter que entender que existem sistemas diferentes de portabilidade, que a gente chama de portabilidade voluntária e involuntária, né? Existem caminhos distintos para que você exerça esse direito. E muitas vezes você vai ter que tomar o cuidado de entender. Se você está com o plano de saúde ativo, no caso da portabilidade involuntária, ou na involuntária, que pode estar inativo o teu plano. Você pode até fazer se o plano já está inativo. Mas é o que a gente vai chamar de portabilidade involuntária. E aí você vai ter que ter 60 dias para correr e fazer essa portabilidade. E aí, nessa hora, no final de contas, me parece que a ajuda eventual de um advogado especialista em plano de saúde pode ser essencial para que você consiga exercer esse teu direito. Para que, às vezes, você exerça o teu direito de fazer portabilidade para uma MEI, para uma sociedade limitada ou impessoal, para um empresário individual, enfim. Tem caminhos para que você exerça o teu direito de fazer portabilidade no contrato de plano de saúde e não tem nenhum problema, ok? Mas não se deixa bater se ninguém quer falar de portabilidade com você, se os corretores, às vezes, estão falando que não dá, não tem como, não tem interesse. Eu sugiro, ou se a empresa está recusando o teu direito, ou se ela não te dá resposta. Porque tem prazo para fazer portabilidade e a operadora tem prazo legal e limite para aceitar, sob pena de caracterizar a aceitação tácita, como a gente diz. Então, assim, na dúvida, a minha grande sugestão a todos vocês é que procurem advogado especialista e experiente em plano de saúde capaz de conversar a fim de poder ser orientados e poder aí transpor esses obstáculos. Às vezes, uma consultoria com um advogado especialista e experiente vai fazer com que você realize a tua portabilidade e possa aí, com tranquilidade, poder fazer essa portabilidade e ficar absolutamente sossegado. Então, fala com um advogado especialista e experiente. Eu tenho orgulho de dizer que tem gente muito capacitada nos cursos em que eu leciono, em todo o Brasil, nas pós-graduações e tem gente muito capaz de te ajudar, te orientar e você pode fazer isso até online hoje. Então, não tem porquê você não acessar isso como um profissional. Sucesso! Que tudo fique bem e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!